Um assunto aí que motivou, né, um pouco a grande mídia contra a minha pessoa foi aquela questão de possíveis óbitos super notificados como Covid. E, inclusive, houve um desmentido, né, o Tudal de Contas do União, que na verdade não foi um desmentido, apenas falou que não tinha tabela. Mas vamos lá. O que nós temos de concreto? Aqui, ó, nós temos aqui um parecer, um estudo do Tudal de Contas do União de mais de 100 páginas, mais de 100 páginas, certo? Um trabalho magnífico, um trabalho exemplar, digno de elogio. Parabéns, Tribunal de Contas da União. Nosso parabéns. Agora vamos ao resumo do que é isso tudo e qual é a conclusão final. desse estudo aqui. A conclusão final é um acordo. Então, é um acordo que foi publicado no ano passado sobre essas possíveis super notificações aqui. Vamos lá. Então, deixa eu bem claro aqui. Teve uma lei federal, no começo do ano passado, que tratava dos recursos a serem transferidos para os Estados, por ocasião da Covid. E o critério mais importante era que, em torno de 45% desse recurso, era uma data para o Estado, de acordo com as notificações de Covid. Então, quanto mais casos em Covid, quanto mais óbitos, mais aquele Estado recebia recursos federais. Então, segundo o TCU, que está aqui, que é um acordo não conclusivo, deixo bem claro aqui, mas com muitos indícios, com fortíssimos indícios de super notificação. O TCU diz aqui, então, nesse documento, em mais de 100 páginas. Esse critério apresenta o risco de incentivar indelegável super notificação do número de casos da doença, visando a maior obtenção de recursos por parte do Estado. Então, quanto mais morte por Covid, mais grave dinheiro está. Diz também o TCU que a pasta, no caso do Ministério da Saúde, deveria criar mecanismos para assegurar que os dados informados pelos gestores e secretários municipais de saúde estivessem coerentes com a realidade, para evitar a super notificação. Eu vou entrar em detalhe aqui. Eu quero lembrar que ano passado, em um dado momento, tentou-se fazer uma alteração na saúde, atenção à imprensa aí, tentou-se fazer uma alteração lá na saúde, para que os casos notificados de Covid fossem mais transparentes. Houve uma grita geral, dizendo que nós queríamos fraudar números sobre Covid. Atenção à imprensa brasileira, você que falou isso, bateu muito em mim, no pazarelo, nos criticou tanto. Então, eu sei que vocês aí, parte da imprensa, tem preguiça de ler, e quando lê, não sabe interpretar. Então, procure alguém, e leia esse relatório aqui, ou as partes mais importantes dele, vão entender o que nós queríamos fazer ano passado. Deixa bem claro também. No começo da pandemia, no começo da pandemia, chegava, por exemplo, terça-feira, como todos os dias, né? Mas terça-feira é um dia emblemático, segunda também. Chegava o número de óbitos daquele dia, e chegava até de semanas atrasado. Então, gente que teria morrido, duas, três, até quatro semanas atrás, com Covid. Isso vai de encontro aqui, isso vai de encontro aqui, a esse documento aqui, do Tribal de Coisa União. Corrobora, para com as super notificações. E vocês podem ver, se vocês pegarem uma tabela, vou falar tabela agora, a tabela não está nesse documento, deixar bem claro aqui, não está nesse documento. Do site da transparência, dados oficiais, de óbitos, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ano a ano, há um crescente. Esse número é crescente, esse número de óbitos. O que é natural. E variava aqui de 4% em relação ao ano anterior, 13% no ano anterior, 15% no ano anterior. Isso é natural. Agora, se vocês pegarem o número de óbitos de 2020 e tirar, aproximadamente, 200 mil óbitos de 2020, o número de óbitos em relação ao 2019 é negativo, é decrescente. Morreu menos, teria morrido menos gente, sem a pandemia, teria morrido menos gente em 2020 do que em 2019. É mais outro indício robusto de supernotificação. Apesar desse documento extenso, eu repito, não ser conclusivo. Porque estava o ano passado. Isso aqui de meados do ano passado. Não poderia ser conclusivo sobre 2020, realmente. de supernotificação. um dado também muito importante, se nós conseguirmos, eu acho que pode conseguir isso para nós, é o próprio Tribunal de Contas da União, provocado por um deputado ou um senador. Com toda a certeza, vai ter um deputado ou um senador para provocar o Tribunal de Contas da União, porque o TCU é o auxiliar do Parlamento para fazer uma investigação criteriosa nesses óbitos. Porque muita, mas muita gente tinha várias comorbidades e tinha Covid também. E acabava prevalecendo a causa mais do que? Covid. Talvez, repito, talvez, para conseguir mais recursos federais. Isso poderia, eu digo poderia, não estou afirmando, ser patrocinado pelo respectivo secretários estaduais de saúde. Qual?